Você acredita em fantasmas? Enquanto a resposta à pergunta varia de pessoa para pessoa, cientistas usando o grande colisor de Hadron encontraram algo parecido com fantasmas no acelerador de partículas pela primeira vez. O que esses cientistas descobriram? E por que ele é referido como um fantasma? Devemos nos assustar com essa descoberta em particular? Nesse vídeo nós trazemos todos os detalhes sobre o que os cientistas acabaram de anunciar e encontraram no grande colisor de Hadron pela primeira vez. Você sabia que, enquanto você assiste este vídeo, bilhões de partículas estão passando pelo seu corpo? Há uma razão para você não sentir essas partículas passando por você e não ser prejudicado. O grande colisor de Hadron revelou o que são estas partículas e outros detalhes incríveis sobre estas partículas. O que é o grande colisor de Hadron? Esta invenção é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Se você não sabe o que é um acelerador de partículas, elas são usadas para fornecer partículas energéticas para investigar a estrutura do núcleo atômico. Eles foram inventados na década de 1930 e têm ajudado os cientistas a entender muitos aspectos da física. Eles trabalham acelerando e aumentando a energia de um feixe de partículas, gerando campos elétricos que aumentam a velocidade da partícula. Os campos magnéticos direcionam e focalizam as partículas. No grande colisor de Hadron, ou LHC, dois feixes de partículas de alta energia disparam a uma velocidade próxima à velocidade da luz antes de serem feitos para colidir. Após a colisão, esses vão em direções opostas, em tubos de feixes separados ou dois tubos mantidos a um vácuo ultra-alto. O LHC tem eletroímãs feitos de bobinas de cabos elétricos especiais, operando em um estado supercondutor. Isso assegura que eles conduzam eletricidade eficientemente com pouca ou nenhuma resistência ou perda de energia. E para conseguir isso, o LHC resfria os ímãs a menos de 271,3 graus Celsius. Isso é mais frio que o espaço sideral. O LHC emprega milhares de ímãs de diferentes tamanhos para controlar os feixes dentro do acelerador. Ele tem um anel de 27 quilômetros que está enterrado no subsolo do CERN. A decisão de construir o LHC subterrâneo foi feita para economizar no custo, pois era menos caro do que adquirir a terra na superfície, reduzir o efeito sobre o meio ambiente e aproveitar a crosta terrestre como um bom escudo para a radiação. A construção vai até 100 metros de profundidade sob a superfície da terra. O LHC custou 4,75 bilhões de dólares para ser construído e levou uma década. A maior parte do fundo veio de países europeus, incluindo Alemanha, Reino Unido, França e Espanha. Curiosamente, o CERN quer construir um novo supercolisor ao custo de 23 bilhões de dólares, que terá 100 quilômetros de extensão. E um fato engraçado, o consumo anual de energia do LHC é equivalente a um terço do consumo de energia das residências em Genebra, Suíça. No entanto, o investimento valeu a pena, graças a muitas descobertas que foram atribuídas ao LHC. Uma dessas conquistas é a descoberta de partículas fantasmas, conhecidas como neutrinos. Neutrinos são algumas das menores partículas já descobertas, e foram feitas durante uma série de testes do LHC. Essa conquista marcante foi possível através do trabalho conjunto dos experimentos de busca avançada do CERN. Mas o que são neutrinos? E por que tem tanta excitação sobre eles? Embora os neutrinos sejam muito esquivos, e é por isso que eles são chamados de partículas fantasmas, eles são produzidos por diferentes processos nucleares. Neutrino significa pequenos neutros, e é adequado porque eles não possuem uma carga elétrica. Das quatro forças fundamentais do universo, os neutrinos interagem apenas com duas, e estas são a gravidade, a força fraca, a força responsável pelo decaimento radioativo dos átomos. Os neutrinos não têm massa e são capazes de viajar à velocidade da luz. Muitos neutrinos foram produzidos em uma fração de segundo após o Big Bang. Mas é claro, numerosos neutrinos ainda estão sendo produzidos hoje. Eles se originam dos corações nucleares das estrelas, dentro dos aceleradores de partículas e reatores atômicos. Eles também existem durante as supernovas na decadência radioativa das substâncias. Os cientistas dizem que os neutrinos superam em um bilhão de vezes o número de prótons no universo. Mesmo sendo numerosos, os neutrinos têm sido um osso duro de roer para os cientistas. É devido à sua capacidade de permanecer neutros para a maioria das substâncias encontradas no universo. E é por isso que bilhões deles passam por um centímetro quadrado do seu corpo sem que você perceba. Eles simplesmente fluem através da maioria da matéria como raios de luz, passando por uma janela transparente. Carregam uma riqueza de informações enquanto viajam pelo universo, ao contrário de outras partículas que podem ser distorcidas por sua interação com diferentes assuntos. Nosso entendimento de neutrinos significa que a gente conhece melhor o universo. Neutrinos vieram a ser descobertos enquanto os cientistas tentavam resolver esse quebra-cabeça de um processo conhecido como decadência beta. A coisa sobre a decadência beta é que ela parece desafiar duas leis físicas fundamentais, lei da conservação de energia e lei da conservação do momento. Eles descobriram que durante o beta decaimento, a configuração final das partículas parecia ter pouca energia, e o próton ficou parado ao invés de se mover na direção oposta do elétron. Um físico chamado Wolfgang Pauli teorizou em 1930 que uma partícula extra poderia estar escapando do núcleo e levando consigo a energia e o momento em falta. Entretanto, o próprio Pauli sabia que a partícula que ele havia postado não poderia ser detectada. Ele disse para um amigo, Eu fiz uma coisa terrível. Eu postulei uma partícula que não pode ser detectada. Nosso Sol produz números colossais de neutrinos, e muitos deles acabam bombardeando a Terra. Os cientistas vieram com diferentes detectores para captar esses neutrinos, mas seus experimentos só conseguiram detectar um terço dos neutrinos que eles haviam previsto. Por muitos anos, os cientistas tentaram resolver esse problema. No entanto, eles estavam esquecendo um simples fato. Os neutrinos vieram em três sabores diferentes. O neutrino comum é conhecido como o neutrino de elétrons. Além disso, há dois tipos, conhecidos como o neutrino muon e tal neutrino. Conforme eles passam pela distância entre o Sol e a Terra, os neutrinos oscilam entre estes três tipos. Foi por isso que os primeiros experimentos com neutrinos, que foram projetados apenas para procurar um sabor, continuaram perdendo dois terços do seu número total. A descoberta no CERN foi a primeira vez que neutrinos foram encontrados dentro do LHC e de qualquer acelerador de partículas. A excitação que se seguiu foi porque a descoberta abriu uma janela completamente nova, através da qual cientistas puderam investigar o mundo subatômico. Ter um neutrino dentro do LHC vai ajudar os cientistas a entender melhor o seu papel no universo. Como dissemos antes, antes da descoberta pelo LHC, os cientistas, na verdade, já haviam conseguido capturar neutrinos antes. Havia o detector japonês Super Kamio Candy, Fermilabs Mini Bone e o detector Antarctic Ice Cube. Todos eles conseguiram detectar neutrinos usando um procedimento conhecido como a radiação Cherenkov. Este método de radiação Cherenkov usa um princípio semelhante a um avião viajando mais rápido que a velocidade do som, o que cria um boom sonoro. O artigo é feito para se movimentar através de um meio que emite luz, que é mais rápido que a luz. Isso brilha um azul tênue no seu rastro que os cientistas procuram. No entanto, esses experimentos deixam os cientistas com muitas perguntas, mesmo que eles possam detectar assinaturas de neutrinos vindas do Sol. Por exemplo, os cientistas não conseguem distinguir os tipos de neutrinos de alta energia que são produzidos quando estas partículas se esmagam umas contra as outras. Para encontrar este tipo de neutrino criado artificialmente, os cientistas da colaboração Phaser criaram um novo detector que eles chamam de Phaser-NU. Como funciona o Phaser-NU? O Phaser-NU é composto de placas metálicas densas de chumbo e tungstênio, com múltiplas camadas de gunk de detecção de luz, chamadas emulsão, ensanduichadas entre elas. Os neutrinos vão primeiro colidir com os núcleos atômicos nas placas de metal denso para produzir os seus subprodutos de partículas. E aí vem a parte da emulsão, que funciona exatamente como um filme fotográfico normal. A emulsão reage com os subprodutos do neutrino para imprimir os contornos traçados das partículas à medida que elas passam por elas. O que se segue é que os pesquisadores desenvolvem a emulsão e analisam os rastros das partículas deixadas pelos neutrinos. Isto permite que os físicos descubram que algumas das marcas foram produzidas por partículas. Este método permite até mesmo que os cientistas identifiquem o tipo de neutrino detectado entre três tipos possíveis. Isso confirma que eles não apenas escolheram um ponto certo dentro do gigantesco anel para detectar neutrinos, mas que o seu novo detector foi realmente capaz de vê-los. Mas os cientistas não estão parando por aqui. Agora que eles produziram um detector funcional, os físicos estão construindo uma versão ainda maior dele. Esta versão será mais sensível na detecção de neutrinos. Ela também será capaz de detectar a diferença entre neutrinos e seus opostos antimatéria, os antineutrinos. Quando o LHC se ligar novamente, eles planejam usar o detector para estudar em profundidade os neutrinos produzidos pelo acelerador de partículas. O novo detector pesará mais de 1090 kg, o que é muito mais que os 29 kg da versão atual. Com o novo detector poderoso e sua localização privilegiada no CERN, esperamos ser capazes de registrar mais de 10 mil interações de neutrinos em execuções subsequentes do LHC. Eles esperam detectar os neutrinos de maior energia, já que foram produzidos a partir de uma fonte feita pelo homem. Neutrinos não são as únicas coisas que os cientistas phaser estão trabalhando. A equipe também está trabalhando em um experimento para detectar hipotéticos fótons escuros, que os físicos pensam que poderiam estar intimamente ligados à matéria escura. A substância misteriosa e não luminosa que se acredita ser responsável por cerca de 85% da matéria no universo. Vamos ouvir o que você pensa sobre essas partículas fantasmas na seção de comentários abaixo.